por ali, continua na rampa 30 segundos, e ele precisa dessa primeira eliminação, Napa dentro do bombe, ele consegue! Disparo que bala pra cima do Tapsen sozinho agora o Sirson sofre com o HE o Nico tenta dar a cara por ali tenta pegar a informação, não acha o jogador joga e dá o disparo, não conecta 10 segundos estante, precisa ir pro bombe o Sirson, caiu na base CT, foi visto pelo Nico, tira a cara agora, só precisa ganhar tempo, não tem como colocar esse quarto no solo Nico!